53 anos de casados não é para qualquer um, gente, ainda mais no meio cristão que a gente vive, deveria ser algo normal. Porém, entretanto, nós temos visto aí muitas polêmicas envolvendo pastores, pregadores, cantores, cantoras, bispos, apóstolos que se separaram, que interromperam ali o matrimônio, algo que foi jurado no altar, prometido no altar, com a presença de Deus, infelizmente, por vários motivos, e aqui eu não estou para defender A ou B ou criticar ou não, mas relacionamentos que não deram certo. E quando a pessoa casa, ela pretende durar a vida inteira. A Bíblia diz, até que a morte os separe, então, quando nós vemos uma matéria como essa, uma notícia como essa, a gente tem que glorificar a Deus e se alegrar junto com eles, principalmente para quem está casado, que está no primeiro casamento ou no único casamento, por exemplo, como eu, a gente tem que ver isso como inspiração e nos alegrar, porque é algo raro de se ver. E hoje em dia eu sempre falo disso, a sociedade tem desqualificado o matrimônio, casamentos, relacionamentos, e quando nós enxergamos alguém que está na mídia há muitos anos, com uma carreira gospel há muitos anos, um cantor renomado que seguiu firme os seus princípios e até hoje está casado e muito feliz, a gente tem que glorificar a Deus. Agora, casamento é fácil? Não é fácil, né? A gente sabe que é uma luta de áreas, com certeza durante esses anos houve muitos problemas, muitas dificuldades, muitas brigas, quem sabe até chegarem a falar em separação, né? Quem nunca? Mas venceram, isso é o mais importante. Eles venceram e estão aí hoje seguindo um grande exemplo para os filhos, para os netos, bisnetos e para todos nós. E aí me diga aqui no comentário, você ficou feliz em saber dessa notícia? Matos, nascimento e a sua esposa, né? Eu nem sabia o nome dela, para falar a verdade, eu não sei nem se você sabia. Há 53 anos, casados com a Leila, né? Então a gente fica muito feliz. Comenta aqui, deixa o seu recadinho nos comentários, se você gostou dessa festa, o que você achou dessa notícia. Beleza? Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá agora e me siga no arroba fabiofilho.oficial. Se você é novo por aqui e quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo cristão, então já se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho de notificações, porque aí assim que eu postar o próximo vídeo você recebe aí a notificação. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida, parabéns Matos, parabéns Leila. E é isso aí, vamos que vamos. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí